Olá, meus amigos, aqui é Cleirão Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario. E aqui, realmente, você não vai ver em nenhum site mesmo, somente aqui no Cleirão Andarilho. Porque é a verdade, Sebastian Stan está sofrendo por causa disso. Por quê? A vitória devastadora do Homem-Laranja, a Hollywood gerou muito medo, né? De acordo com a Variety, como a Hollywood se jogou em peso contra o Homem-Laranja e ele venceu de uma maneira explosiva, bem, agora eles estão com medo de retaliação. Na verdade, a agenda woke, como eu já falei aqui, mostrei um diretor de cinema aqui, o Kandor Rampasha, a agenda foi criada para derrotar o Homem-Laranja. Aí, ninguém gosta, ou seja, porque é só politicagem e panfletagem, ninguém gosta. Então, aí, Hollywood começou a perder público e agora, provando mais uma vez que Hollywood está fora de sintonia com o povo, o Homem-Laranja ganhou de lavada. Então, é essa a questão. Eles estão com medo por causa disso. Tanto que, é que, ó, variedade, né? De Sebastian Stan, actors on actors, é interrompida porque nenhum outro talento quer falar sobre o Homem-Laranja. Pensa bem, o que ele quer dizer é o seguinte, tem um programa, um segmento da Variety que é Actors on Actors, que é atores, entre atores, discutindo os papéis dos seus últimos filmes. A questão é que o Sebastian Stan, ele interpretou o Homem-Laranja num filme chamado O Aprendiz, que conta a história dele e o surgimento da série de programas que tinha O Aprendiz, né? Que começou aqui, aqui no Brasil veio com aquele outro cara que eu esqueci o nome, né? Mas, é, o Sebastian Stan interpretou o Homem-Laranja. E ele fala aqui, ó, Sebastian Stan disse uma sessão de perguntas e respostas pós-exibição do filme O Aprendiz, na terça-feira à noite, que o Actors on Actors da Variety foi interrompida porque nenhum outro ator quer falar do Homem-Laranja. Stan interpreta, bababá. O coeditor da Chefe Variety, Rambit Sadai, confirma que esse é realmente o caso. O que Sebastian disse é preciso. Nós o convidamos para participar do Actors on Actors, é a maior franquia da temporada de premiações, mas outros atores não quiseram fazer dupla porque ninguém queria falar dele. E ele fala, a quantidade de amor que eu recebi de alguns dos maiores, nós dois, em termos de atores, diretores, produtores, escritores, que virou filme, elogiaram muito. Eu não consegui encontrar outro ator para fazer isso comigo, porque eles também estavam com medo de ir lá e falar sobre esse filme. Então eu não pude fazer. E não importa, tudo bem, não é para apontar um dedo a ninguém. Não é para apontar para ninguém específico. Não conseguimos passar pelos publicitários, pelas pessoas que representam, porque eles estavam com muito medo de falar sobre o filme. É quando eu acho que perdemos essa situação, porque realmente se torna medo ou desconforto falar sobre isso. Então realmente teremos um problema. Houve um artigo na opinião do New York Times, recentemente, que eu achei muito interessante. Que dizemos, temos que fingir que parar de fingir que o Homem Laranja não é um de nós. É algo muito difícil lidar com o momento. Eu entendo as emoções altas, mas acho que é a única maneira de eu entender esse filme. Tudo o que ele está dizendo é que você não pode continuar deixando essa pessoa de lado, especialmente depois de ele obter o voto popular. Não deveríamos dar uma olhada mais de perto e tentar entender o que é a pessoa que está impulsionando isso? Não sei se é amor, você vai trazer a reação, mas certamente é isso. Então, bem, não é preciso dizer que o aprendiz não apresenta um retrato liso de zongeiro do Homem Laranja. Ele mostra envolvido com vários momentos grotescos e chega a mostrá-lo à sua primeira esposa vivando. Ou seja, muitas das coisas aqui aconteceu, como se diz, liberdade criativa, não aconteceu de verdade. Então, o filme mostra o Homem Laranja de uma maneira negativa. Tem gente que fala que, na verdade, humanizou ele. Aí que entra a coisa. Se falou muito mal do Homem Laranja e o Homem Laranja ganhou, os atores não querem ir lá para falar mal dele, porque não querem retaliação dele. Ou falou muito bem, humanizou, como eles disseram, humanizou o Homem Laranja, e eles não querem falar porque eles não querem humanizar eles. Eles acreditam que realmente é a fonte de tudo mal e não querem falar isso. Então, o Sebastião está meio que cancelado. As pessoas não estão conversando com ele. As pessoas estão evitando ele. E eu até comentei aqui com a Nerd Grylls, que é Nerd Grylls Creates, mangá como Grylls. Ela me segue no Twitter e ela falou que é uma loucura um ator interpretando um papel baseado em um cara real que algumas na sociedade procuraram a amar ou ser mal. Não possa se sentar a outros atores para falar sobre a sua performance porque eles têm medo de serem associados ao chamado vilão. Esse é o problema com a Hollywood moderna e o público. Ninguém pode separar o ator do papel. É por isso que não podemos ter uma reformulação de Pantera Negra ou ver atores específicos interpretando vilões de verdade. Depois dessa experiência, tem a impressão dessa entrevista que o Sebastião está começando a entender por que as pessoas voltaram no chamado supervilão da vida real. É, ele está tendo o momento de acordar. Ser repentinamente condenado ao ostracismo porque você interpretou um papel, um que não é realmente destinado a ser legião do zero para chamado de vilão. É ridículo. Não ficaria surpreso se eles matassem o Bucky, porque o Sebastião então interpreta o Bucky na Marvel, a seguir porque ele, o Seb agora, é chamado de supervilão que ele interpretou. E eu até respondi aqui com ela e ela fala Uma das teorias é porque o cara mal vai fazer alguma coisa, retribuição, e as pessoas de Hollywood têm medo de se aproximar do Seb porque não querem estar no fogo cruzado, mesmo que Hollywood tenha amado o filme porque fez o cara mal, que Hollywood odeia, realmente malvado. Aí ela responde O engraçado é que Chris, Chris do filme Threat, que ela está falando, ele fala O Chris diz que o filme fez basicamente o oposto. Eu não vi. Ah, eu também não vi, né? Mas ela fala Fez, eu pensei que eles iriam fazer ele realmente ruim, ou pelo menos ruim, ruim com a caricatura de Hollywood. Se o filme fez o Homem Laranja parecer bom, é por isso que eles odeiam o Seb agora, entendeu? Aí eu falo Pelo que entendi, era para fazê-lo parecer ruim, mas os críticos dizem que o humaniza. Eu duvido disso. Sebe também, né? Sebe que ela está falando, é o Sebastião. Também disse que eles estavam olhando para o Homem Laranja durante seus primeiros dias e queriam uma perspectiva mais humana dele. Aí eu respondo Ah, é tempo que o Hollywood... Ah, o tempo que o Hollywood gostava dele. Porque se você vê, o Hollywood adorava o Homem Laranja na época. Triste que Hollywood não considera humano, agora que eles odeiam. Isso mostra que Hollywood é podre até a medula. E ela responde aqui Ele disse que não conseguiram passar por seus agentes e equipe de RP que RP que é Recursos Humanos, né? PR, né? Diz ele que eles não estão dando os atores uma escolha. Ela até curtiu isso aqui e eu respondo Bem, na minha opinião, se eles fizessem um filme sobre a visão atual de Hollywood sobre o Homem Laranja, como um homem literalmente do mal, como eles o colocam nos quadrinhos, eles o alojariam. Mas essa é a minha opinião. Além disso, se eu fosse o Homem Laranja, não daria meu tempo para uma indústria que passou anos me atacando. Isso é verdade. E essa é a coisa, entendeu? A Hollywood, ela não quer admitir que errou sobre o Homem Laranja ser o fruto de todo o mal. Eles ainda acreditam nisso. Mas agora eles estão com medo de retaliação e não querem se envolver. Não querem aparecer falando mal dele. Mesmo que eles realmente acreditam que ele é a fonte de todo o mal. E o Sebastião Starr está sofrendo com isso porque ele interpretou o cara. E aí que entra a parte que eu vi. Pelo que eu vi aqui, ele não parece ser... No filme, ele não parece ser feito de forma boa, de bons olhos. Tem gente que fala que o humaniza. Tem gente que fala que ele fez dele um vilão. E aí que entra o que eu falei. Se foi feito dele totalmente o vilão, os atores estão com medo de retribuição porque agora ele está no poder e não querem se ver falando mal dele. Mesmo que eles realmente acreditam que ele é a fonte de todo o mal. Ou se falam bem dele, eles não querem aparecer porque eles acreditam que ele é a fonte de todo o mal e não querem falar bem dele. Entendeu? Ah, e quem sofre é o Sebastião Starr, né? Infelizmente, é assim que Hollywood funciona. Hollywood, ela cria a narrativa na sua cabeça. Que nem, por exemplo, eu não gostava de... Eu falei que não gostei de Star Wars Last Jedi. E eu fui chamado de White Supremacist. E quando o cara descobriu que eu era brasileiro e não era tecnicamente branco, ele me chamou de Macaco Marrom. É. Você entendeu quando eu digo que o pessoal da agenda em Hollywood na verdade são os verdadeiros racistas? Porque se você não segue com a programação, você é do mal. Você é do mal da mesma forma que a pessoa do mal que eles dizem que é do mal. Entendeu? Então, infelizmente é isso, cara. O mais engraçado que eles falam. Ah, não. No começo da carreira, para humanizá-lo. Ou seja, porque depois, quando ele se candidatou a presidente, ele não é mais humano. Ele é a fonte de todo o mal. Vocês entenderam o que eu quero dizer aqui? É. Infelizmente, agora eu acho que o Sebastião Stan vai tomar um pouco de Red Pill. Porque eu acho que ele vai perceber que os agendas, os lacradores, os oques, na verdade, não são os bolsinhos da história. Eles são apenas racistas e fascistas disfarçados em sinalização de virtude. Eu não queria entrar na parte política, mas é o que acontece em Hollywood. O motivo que eu estou entrando nisso é porque Hollywood, com a agenda para derrotar o Homem-Laranja, enfiou política em tudo, em tudo que ele fez, né? Agenda woke, para poder derrotar o Homem-Laranja. E no final, acabou sendo um tiro pela colatra. Deixou o público irritado e o público irritado voltou nele. Se você não acredita no que eu estou falando, por que você acha que eu não falei o nome dele até agora? Eu só falei Homem-Laranja. Porque eu sei que se eu falar o nome dele e colocar no título desse vídeo, o vídeo vai ser Shadowban. Ou seja, não é só Hollywood. É YouTube. É toda mainstream. É agenda woke. E nem estou falando questão de política. Estou falando que eles veem que a agenda é para derrotar o Homem-Laranja. Se você não gosta da agenda, você é a favor do Homem-Laranja na cabeça deles. Então, você é do mal. E no caso, Sebastian Stan está sofrendo com a agenda. Exatamente isso. Bem, o que vocês acham aí? Me diz aí. Eu acho que o Sebastian Stan vai acabar sendo expulso de Hollywood. Ele vai acabar sendo cancelado por causa desse filme. Mas, infelizmente, é assim que Hollywood trabalha. Hollywood é que nem a Itália dos anos 40. Ou você entra na linha ou você é eliminado. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.